No capítulo 3, ele dá algumas equações e pede para, através da solução delas, identificar se o comportamento será convergente ou oscilatório. Então, a gente tem a letra A, B e C. Resolvendo elas por Laplace, a gente chega a letra A, comportamento oscilatório, letra B, divergente, e letra C, o denominador é oscilatório. O próximo exercício, a gente vai utilizar para descobrir, na verdade, a concentração do reator do efluente. A gente vai utilizar a transformada de Laplace também. A gente faz umas considerações iniciais de V e Q constantes, desenvolvendo toda a parte do transformado de Laplace. A gente tem que se atentar na parte da tabela 3.1 para a gente chegar naquele valor dieta, para a gente conseguir inverter na aplicação da transformada de Laplace. Então, a gente chegou nesse modelo para a concentração responsável do reator de efluente. Laplace Vamos lá.